Facebook, a você que está acompanhando através da Geremoab FM, Delegacia de Polícia Civil, tranquilidade nesse exato momento, mas o final de semana foi bastante movimentado, inclusive 15 vítimas já compareceram à unidade policial para fazer o boletim de ocorrência. Estas vítimas acabaram perdendo celulares, carteiras com a documentação e também espécies em dinheiro. Houve também um assalto à mão armada, ali nas proximidades da rua Aracaju. O baque fica lá na avenida da Associação Esportiva aqui de Geremoabo. O elemento acabou fazendo uma vítima e levando dela o seu aparelho de celular e ainda uma pequena quantia em espécie. Ele utilizou uma arma de fogo. Teve também uma prisão, posse ilegal de arma de fogo. De acordo com as informações policiais, este fato aconteceu numa operação do INEMA junto com a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a informação aqui da Delegacia de Polícia Civil, são informações oficiais. Inclusive, agradecer aqui ao nosso amigo Hermano, o escrivão, que foi o plantonista deste final de semana, cujo plantão começou na última sexta-feira e encerrou hoje, por volta das 5 horas da manhã. Esse plantão contou com o delegado plantonista, o doutor Eduardo, da cidade de Paulo Alfonso e teve também o trabalho dos agentes de Polícia Civil. E este fato ocorrido lá na comunidade de Brejinho, zona rural aqui de Geremoabo. Trata-se de um senhor de 60 anos de idade, que conseguiram apreender 4 gaiolas com pássaros silvestres. E rendeu para o senhor aí uma notificação com relação aos pássaros. O mesmo senhor de 60 anos de idade, que por infelicidade tinha na sua residência um revólver calibre .38 e mais uma espingarda, calibre .36. Esta espingarda é de fabricação industrial. Após receber vórdia de prisão pela posse ilegal de arma de fogo, o cidadão foi conduzido aqui para a delegacia, que pagou uma fiança de R$ 1.500 e foi posto em liberdade. Aqui no hospital de Geremoabo, grande foi a movimentação. Segundo a informação do plantonista, tivemos inclusive uma vítima que havia dado entrada por ter se mutilado no abdômen. Não temos informações de quantas perfurações, isto é, desferiu quantas facadas no seu abdômen, mas a informação é que deu entrada aqui na unidade hospitalar. Teve também um cidadão que recebeu uma pancada e cortou o supercílio, cortou a testa. Essa ocorrência também foi no plantão da última sexta-feira. Tivemos ainda, segundo as informações, a prisão de uma pessoa no meio do evento, isto é, na Alvorada de Geremoabo. Inclusive, foi conduzido por homens da segurança particular. Teve que sair do evento algemado. Outra informação que a gente está recebendo, e essa é quentinha, é de hoje. Um cidadão, ele foi sacar um dinheiro em um dos bancos aqui no município de Geremoabo. Acabou sofrendo uma queda dentro da agência bancária e desta queda bateu com a cabeça que cortou o supercílio. O SAMU foi acionado e homens deram, os prestaram os primeiros socorros lá mesmo em frente à agência bancária. Este fato foi acontecido já na manhã de hoje. E outros e outras ocorrências aqui na unidade hospitalar, um jovem que havia desmaiado lá na Alvorada, por conta da grande multidão, além de uma outras pessoas que também deram entrada na unidade hospitalar, por ter bebido em excesso. Então aí, um resumo da movimentação aqui no município de Geremoabo, nas últimas 72 horas, por ocasião das festividades juninas que estão acontecendo aqui no município de Geremoabo. Repórter Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cisa da Notícia, direto da Delegacia Territorial, para o programa Notícias da 106. É comandante do Trovão Cisa da 106.